Bom, no vídeo de hoje, quero trazer para vocês o polêmico e também chorão Milton Neves, meus amigos. É, eu vou trazer aqui a choradeira do Milton Neves honrando o clube, o qual ele tosse, que é o Atlético Mineiro, o Galo, onde foi eliminado pelo Flamengo, ali na Copa do Brasil, as oitavas de final, no Maracanã. E o Milton Neves tá chorando uma barbaridade e virou piada nas redes sociais. Antes de tudo, tem muita gente falando, pô, não dá ibope pra esse cara, esse é tagagá, esse jornalista só quer se promover as custas do Flamengo. Não é questão de dar ibope pro Milton Neves. Eu tô trazendo isso aqui pra mostrar pra vocês a choradeira do Milton Neves, torcedor do Atlético Mineiro. Eu tô trazendo isso aqui pra vocês pra gente dar risada da cara do Milton Neves. Ele gosta muito de tirar onda com nós, torcedores do Flamengo. Por que que nós não podemos também tirar um sarro da cara do senhor Milton Neves, né? Porque o homem é muito chorão. Lógico que os atleticanos iriam chorar após essa eliminação. Lógico que, com certeza, já estão criando aí notas de repúdio, notas daquilo, notas disso, por conta dessa eliminação. E eu vou trazer o que o Milton Neves, cara, olha só o absurdo desse senhor pra cima do Flamengo. Não sabe perder. E o Atlético ontem perdeu no campo. O Flamengo ontem jogou muita bola. O Flamengo ontem foi envolvente. Não deixou o Atlético Mineiro jogar. E todo mundo viu isso. Mas o Milton Neves, não. Sempre, como atleticano, né? Vem chorar em suas redes sociais, em seu blog. E eu vou trazer isso aqui pra vocês. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, ó. Clica nesse botão. Se inscreve em nosso canal. Dá essa moral pra gente. E venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês ajuda muito. Aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó. Já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, deixa então eu trazer pra vocês a fala do seu Milton Neves. O Milton, torcedor do Atlético Mineiro, depois que o Galo foi eliminado pelo Flamengo por 2x0 no Maracanã, o Milton veio em seu blog, em suas redes sociais, falar um monte de bobagem e chorar pra caramba. E eu quero trazer logo de início pra vocês essas aspas do Milton. Olha só o que ele falou, cara. É inacreditável. Abre aspas. Isso aqui em seu blog. Sim, meus amigos. A eliminação do Atlético Mineiro diante do Flamengo foi 99% por culpa da arbitragem. Ele já começa assim, colocando culpa no árbitro. Cara, nada a ver. E prossegue, ó. E nem vale mais a pena comentar a falta clara de Pedro no Alain e a bola do segundo gol de Arrascaeta que passou longe de entrar. É sério isso que o Milton Neves falou, cara. É inacreditável. É jornalista, tá? Mas, e o outro 1% de culpa? De quem é? Ah, é claro que é do turco Mohamed. Depois da saída inesperada de Cuca do Maior de Minas, no final do ano passado, o Galo tinha muitas boas opções no mercado e acabou apostando na pior delas. Turco é um piloto de teco-teco, comandado, ou melhor, comandando um moderníssimo Boeing. Não orna, minha gente. Por isso é preciso buscar uma mudança urgente lá na cidade do Galo. E prosseguiu. O melhor tá por vir. Calma lá, fiquem aí, se liguem. Se não trocarem o comando, é capaz de o time de BH cair até para o Palmeiras na Libertadores. O Sampaoli, como se sabe, está se jogando nos braços atleticanos. Esteve até no Maracanã para acompanhar o clássico contra o Mengão. Ele é destemperado completamente, mas manja muito mais de futebol que o turco Mohamed. E olha só, para finalizar, olha só o que o Milton Neves falou. Mais ainda, essa aqui vai ser... Meu Deus do céu, se liga. Bem que o Gabigol avisou que no Maracanã seria um inferno. Mas, quem imaginaria que o coisa ruim seria a arbitragem? Um papelão. Primeiro, falta clara do Pedro em cima do Alain. E depois, não houve o segundo gol do Arrascaeta. Só é gol quando a bola entra e não entrou. O Galo caiu 99% por culpa da arbitragem. E 1% eu coloco na conta do senhor turco Mohamed. Então, olha só a choradeira do senhor Milton Neves, cara. Culpando a arbitragem. Olha só a audácia do homem. Dizendo que 99% da culpa foi do árbitro. 99% do que fez o Flamengo vencer ali foi o árbitro. Foi o árbitro que deu a vitória para o Flamengo. Não dá para acreditar que o Milton Neves esteja falando sério. Eu me recuso a acreditar que um jornalista tão conceituado, um apresentador... Eu admiro muito o Milton Neves, mas não dá para acreditar que esse senhor esteja falando sério. Não dá para acreditar que ele está sendo coerente. Porque não está sendo coerente. Aí ele está falando como um torcedor. Como um torcedor clubista. Que não reconhece a vitória do adversário. Que não reconhece que o adversário jogou melhor que seu time. Que não reconhece que o Flamengo colocou o Atlético Mineiro entre as cordas. Não deixou o Galo jogar. Simplesmente o Milton não reconhece tudo isso. Aí o que ele faz? Ele faz igual o clube que ele tosse. Chora. Esperneia. Escreve isso em seu blog, em suas redes sociais. Uma coisa é certa, meus amigos. É muito bom, cara, ver esse pessoal chorando. Eu recebi uma mensagem do Xande de Pilares na manhã desta quinta-feira. E ele falou o seguinte. Pô, Almeida. O Flamengo é isso. O Flamengo quando ganha, todo mundo fica feliz. Quando ganha, também todo mundo fica com raiva. O Flamengo quando perde, é a mesma coisa. É isso, cara. O Flamengo é o time mais amado do Brasil. E é o mais odiado também. Então, cara. É normal a gente ver esse esperneio. Esse esperneio dos antes. Do Flamengo. Da torcida adversária. Tem aqueles que admitem, realmente, que viram o jogo e são coerentes. Mas muitos têm esse mesmo pensamento, essa mesma linha de pensamento do senhor Milton Neves. Vem a público chorar, chorar e chorar. Enfim, o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira tem um confronto entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. E depois vamos aguardar o sorteio. O sorteio das quartas de final. E podemos ter aí, cara, um Flamengo e Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil. Cara, vai ser um êxtase de Flamengo e Corinthians se isso acontecer. Porque, ó, já iremos enfrentar o Corinthians nas quartas da Libertadores. E se cair o Corinthians contra o Flamengo, lá vamos enfrentar também o Coringão aí nas quartas da Copa do Brasil. Cara, vai ser uma loucura se isso acontecer. Uma coisa está garantida. Na Libertadores vão se enfrentar dia 2 e 9 de agosto. Bom, comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, cara. O que vocês acharam dessas declarações do Milton Neves. Mais uma vez, eu não estou vindo aqui dar embope para o Milton Neves. Eu estou vindo aqui trazer para vocês o que ele falou para a gente rir da cara desse senhor. Porque é muito bom ver os atleticanos chorando, os atleticanos perneando, dando piti. Como esse senhor chamado Milton Neves. Enfim, cara, é aquilo. O futebol é maravilhoso, né? Tem quem ganha, tem quem perde. Tem os que ficam felizes e tem aqueles que choram. Nós estamos felizes. E muito. Agora o seu Milton Neves faz parte lá daquela turma choradeira lá que é do pessoal lá de Minas Gerais, os atleticanos. Tchau, tchau, tchau.